Natal, excessos alimentares? Saiba como há alimentação nesta quadra. No Natal todos nós cometemos alguns estragos alimentares. Contudo, é importante pensar em como equilibrar a alimentação nesta época. E também como desintoxicar o organismo depois deste período Susana Teixeira. Nutricionista na Clínica António Gaspar, explica-nos tudo e faculta-nos algumas dicas. Ora veja. Os piores erros são os excessos juntamente com os comportamentos mais descontraídos associados a esta época. Diminuição da atividade física. Para além das festividades de Natal e da passagem de ano, há muitos almoços ou jantares com colegas de trabalho e amigos. Que começam logo no início do mês. Além do excesso alimentar, não podemos esquecer o consumo excessivo de bebidas alcoólicas associado a toda a época festiva que se prolonga pelo menos até ao Dia de Reis. No geral, as pessoas aceitam os excessos do Natal como sendo normais e deveriam ser. Se o resto do ano não fosse também, em muitos casos, repleto de excessos e com a ausência de exercício físico. Iniciar a refeição com uma sopa de artículas, evita-se o consumo excessivo de entradas e a sopa dá uma maior sensação de saciedade. Acompanhar a refeição com salada ou artículas cozinhados, pela sua riqueza em fibra aumentam a sensação de saciedade. Mastigar bem os alimentos, porque uma boa mastigação é essencial para uma boa digestão. Optar por consumir o doce no final da refeição e não de forma isolada a meio do dia, após a refeição já não se sente e a necessidade de uma porção de doce tão grande e para além disso as fibras presentes na refeição contribuem para um maior controlo dos níveis de açúcar no sangue, evitando picos de glicemia. Não cozinhar em excesso e repartir as sobras pelos familiares convidados. No fundo é manter ou iniciar uma alimentação saudável que se prolongue durante todo o ano. Uma alimentação rica em fruta e hortícolas e com menos teores de açúcar, gordura e sal. Uma alimentação saudável é importante não só para regular o peso corporal, mas também para prevenir o aparecimento de determinadas doenças. Não esquecer que num conceito de alimentação saudável está presente o consumo de água. A qual para além de muitas funções ajuda a eliminar toxinas do nosso corpo. A palavra de ordem é a moderação. Servir pequenas doses e não repetir, comer devagar, não estar sempre à mesa, fazer uma caminhada. Jogos em família, dançar, comer de tudo um pouco, mas sem cometer excessos. Muitas vezes um dos objetivos do início do ano é começar a perder peso e há alguma tendência para seguir determinadas dietas da moda. Que prometem resultados rápidos a curto prazo, mas que a longo prazo falham na manutenção de uma boa saúde. É fundamental evitar fazer dietas constantes. O início do ano pode ser uma boa altura para fazer uma reeducação alimentar e juntamente com a prática de atividade física possibilite manter um estilo de vida saudável durante todo o ano. O início do ano pode ser uma reeducação alimentar e juntamente com a prática de atividade física.